O Senado vota hoje o decreto de calamidade, né, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Reportagem de Levi Guimarães. Pela primeira vez, uma votação no Congresso será feita de forma virtual. O Senado inaugura hoje o sistema para analisar o pedido do governo para que seja decretado estado de calamidade pública. A medida autoriza o país a descumprir a meta fiscal fixada para o ano e, assim, elevar os gastos públicos. Ela é necessária para que o governo possa colocar em prática o plano de 147 bilhões de reais com medidas para combater o novo coronavírus. Aprovado por unanimidade pela Câmara, o mesmo deve acontecer no Senado, como afirma o relator, senador Everton Rocha, do PDT. Nós estamos falando de um vírus que tem aí repercussão e tem feito um estrago no mundo, né, então não dá tempo de a gente ficar inventando a roda. A Câmara aprovou, o governo já editou, claro que a casa, ela tem o papel de revisar, mas com muita responsabilidade. O sistema de deliberação remoto passou pela última fase de testes nesta quinta-feira. Segundo técnicos da mesa diretora do Senado, ele ainda não chegou à versão final. Mas o processo foi acelerado para que a votação pudesse acontecer no dia de hoje. Apenas o presidente da sessão precisa estar em Brasília. Em frente a ele, um telão, onde dá para ver todos os senadores conectados naquele momento. Na hora do voto, o parlamentar recebe uma senha de confirmação. Segundo o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD, a ferramenta está pronta. Funcionou bem, é claro que é um protótipo, nós estamos ainda no início de um processo, mas o teste foi realizado aqui, foi realizado com êxito, que é um sistema que vai ficar aí nas próximas semanas com a vigência aqui no Senado, a deliberação remota que temos adotado, e até terá o primeiro parlamento do mundo a adotar essa nova performance. Senadores do movimento Muda Senado enviaram um abaixo-assinado para o presidente Jair Bolsonaro, pedindo que ele retire um dos projetos de lei enviados pelo governo, e que devolvem ao relator-geral do orçamento o controle sobre 20 bilhões de reais. O grupo defende que o dinheiro seja inteiramente direcionado ao Ministério da Saúde. De Brasília, Levi Guimarães.